Leva-me para pé Quero estar contigo, Deus Leva-me para a rocha Que é mais alta do que eu Leva-me para casa Comemorar Que vens morar comigo Amigo Vem que tenho pressa Pra despejar Um orador antigo Amigo Sente teu abraço Quando me ajoelhei O tempo se tornou amigo Quando me prostrei E pedi respostas E me destes A graça E de graça em graça Me guardas Me guardas Em tuas asas Leva-me para casa Comemorar Que vens morar Comigo Amigo Vem que tenho pressa Pra despejar Um orador antigo Amigo 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 Amigo